E se a gente for ver o balanço nos oito primeiros meses de gestão do presidente Lula, a retomada das ações de fiscalização na Amazônia levou a uma redução do desmatamento. O desafio do governo agora é estabilizar um modelo de desenvolvimento sustentável para a região com maior volume de recursos para projetos que apoiem os povos e comunidades que vivem nela. Para repercutir tudo isso, eu entrevistei a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Veja como foi. Ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, primeiro, é um prazer, uma honra tê-la aqui no Brasil em Dia. Obrigada pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com aqueles que estão nos acompanhando. Ministra, bom, a gente está no dia da Amazônia, 5 de setembro. Eu quero começar perguntando, até aqui, é bem claro que a Amazônia voltou a ter a atenção do mundo, voltou a ter a atenção do governo federal. Como a senhora avalia os avanços e os desafios nesse dia tão especial? Olha, é um dia especial porque, em primeiro lugar, ele faz a homenagem justa a uma das maiores florestas do mundo e uma das mais importantes para o equilíbrio do planeta, que além da sua riqueza em biodiversidade, recursos hídricos, diversidade cultural em função dos povos indígenas, tem o papel de prestar serviços ecossistêmicos para o equilíbrio do planeta. Então, é um dia muito especial por isso. E, em segundo lugar, pelo fato de que é um dia criado para que a gente também tome consciência da importância de preservar, de usar com sabedoria esses recursos e de respeitar aqueles que estão ali vivendo secularmente, milenarmente, que têm conhecimentos associados àquelas riquezas. Eu, como amazônida, fico muito feliz de poder estar aqui falando sobre o dia 5 de setembro como uma data a ser rememorada, a ser comemorada e, principalmente, uma data a ser desafiada. O desafio é de que a gente possa evitar com que a Amazônia entre no ponto de não retorno. E a gente quer frisar aqui que houve um aumento, triplicou, por exemplo, o número de ações de fiscalização, isso é uma marca também desse governo, ministra, é voltar a ter atenção total para que os ilícitos não continuem acontecendo na região amazônica? Sim. O presidente Lula priorizou a agenda ambiental de forma estratégica, no mais alto nível de prioridade do governo em relação ao clima, em relação ao desmatamento e proteção dos povos indígenas. Em relação ao desmatamento, o nosso compromisso é de desmatamento zero. em relação aos povos indígenas é de demarcar suas terras e evitar com que essas terras sejam invadidas ou ocupadas por criminosos. E nós já conseguimos, nesses oito primeiros meses do governo, uma redução do desmatamento, até agora, de 42%. Isso é muito significativo. Já reduzimos quase a metade do desmatamento nesses primeiros oito meses. Mas é um esforço que ainda vai ser continuado para que a gente possa fazer com que o desmatamento caia estruturalmente. O que significa isso? Hoje nós temos ações de fiscalização, de comando e controle, principalmente do IBAMA, do ICMBio, com apoio da Polícia Federal, da FUNAI e de outros órgãos do governo federal, da PRF, da Força Nacional de Segurança. Mas nós queremos que o desmatamento caia porque mudou a forma de olhar para a floresta. Em vez de derrubar a floresta para atividades que são incompatíveis com a sua preservação, que a gente tenha atividades que mantêm a floresta em pé. Isso tem a ver com turismo, isso tem a ver com bioeconomia, e isso tem a ver com ter um olhar de infraestrutura adequada à região e, principalmente, de criar um novo ciclo de prosperidade, onde tenha lugar para todos, mas em bases sustentáveis. A Amazônia é muito grande. Eu digo que tem lugar para o extrativista, para o indígena, para o agronegócio, para o turismo, para a bioeconomia, lugar para todos, desde que respeitando a floresta. Vamos falar um pouquinho sobre o anúncio da retomada de captação para o Fundo Clima. A gente viu aí que o Ministério, junto com o BNDES, lançaram aí, relançaram uma iniciativa. Como a senhora vê o papel do mercado voluntário de carbono? O presidente Lula já estabeleceu a participação da sociedade civil nos conselhos e nos grupos gestores dessas políticas. E o Fundo Clima, ele volta agora encorpado. Nós tínhamos uma média de recurso em torno de 400 milhões, o que é muito pouco para a quantidade de projetos que se tem, principalmente pensando o desafio da bioeconomia. Então, o ministro Fernando Haddad decidiu que ele iria fortalecer o Fundo Clima. O operador do Fundo Clima é o BNDES, com o presidente Aloysio Mercadante. E vamos ter uma captação de recursos a partir de títulos verdes que serão colocados no mercado, títulos socioambientais, em que iremos captar algo em torno de 10 bilhões de reais. Com esses recursos, a gente vai poder, sim, investir nos projetos voltados para a bioeconomia, na área de inovação tecnológica, no desenvolvimento de novos produtos, de novos materiais. E uma das frentes que nós consideramos muito importante é essa que você falou, o mercado regulado de carbono. Ministra, só para quem está nos assistindo entender, o que é, de fato, o mercado voluntário de carbono, tamanhos, impactos e as expectativas do governo? No caso, há dois trilhos, né? O trilho do mercado voluntário, que não tem, digamos assim, uma segurança em relação à sua integridade. E o trilho do mercado regulado de carbono, que é isso que nós estamos fazendo, é o mercado regulado de carbono. E, nesse caso, você ajuda aqueles que têm dificuldade em fazer suas reduções vendendo créditos de carbono. A gente pode fazer isso de um proprietário para o outro, em relação ao mercado interno, e você pode fazer isso de um país para o outro. Um país como a China, por exemplo, que tem dificuldade de fazer a redução das suas emissões de CO2, por não ter as mesmas facilidades de mudar a sua matriz energética de fóssil para renovável, ou seja, de petróleo, carvão e gás para energia limpa, ele pode adquirir créditos em países como o Brasil. E a mesma coisa pode acontecer com a União Europeia. Qual é o desafio? É que esses créditos de carbono, eles tenham integridade, que eles não estejam sendo vendidos mais de uma vez, que o compromisso em relação a que aquele processo de sequestro de carbono, de fato, ele vai acontecer, ou quando se trata dos estoques de carbono, que esses estoques permanecerão, que eles não ficarão apenas por um período, e depois eles sejam, digamos assim, lançados na atmosfera. Os estoques de carbono, no caso do Brasil, é a floresta, a maior parte que nós temos, o maior sumidouro de carbono são as florestas. Perfeito, então, fica essa diferença entre mercado voluntário e mercado regulado de carbono. Ministra, infelizmente a gente já está indo para o encerramento, mas queria que a senhora desse uma mensagem nesse dia, deixasse uma mensagem nesse dia da Amazônia, se puder adiantar um pouquinho para a gente, ações até o fim do ano, o que se pensa aí para os próximos quatro meses, o ano já está acabando, né? O que a gente quer, de fato, estabilizar os esforços de uma mudança no modelo de desenvolvimento, quando eu digo estabilizar, é manter os investimentos, manter o planejamento na direção de um modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, dar continuidade às políticas de combate à criminalidade, criminalidade ao desmatamento e poder implementar os quatro eixos do plano de prevenção e controle do desmatamento. Você tem o eixo do ordenamento territorial e fundiário, que precisa ser feito, inclusive com a destinação de áreas com floresta que ainda não foram destinadas, que é algo em torno de 57 milhões de hectares, e que precisam ser destinadas não mais para corte raso, mas para terras indígenas, manejo florestal, unidade de conservação, assentamentos extrativistas, reservas extrativistas. O eixo do combate às práticas ilegais, já falei, e o eixo dos marcos regulatórios para criar os instrumentos econômicos, os incentivos para a mudança do modelo de desenvolvimento. E ainda o eixo do desenvolvimento sustentável, que aí é a infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, o turismo, a bioeconomia, toda a parte, inclusive, de agricultura, a agricultura de baixo carbono. Em relação a medidas, nesse dia 5, com certeza o presidente Lula aprofunda e mostra na prática o seu compromisso, retomando a criação de unidades de conservação, a demarcação de terras indígenas, e criando instrumentos inovadores para cuidar da regularização fundiária e do ordenamento territorial e fundiário, e com ações afirmativas. Não só a ação de comando e controle, que é muito importante, a fiscalização, mas criando programas de incentivos, envolvendo os governos estaduais e os governos municipais, inclusive aqueles dos municípios que mais desmatam. Nós dependemos da Amazônia para podermos ser a potência agrícola, a potência ambiental que nós somos, e principalmente a potência cultural que nós somos. Nós temos mais de 200 povos falando mais de 200 línguas, isso é maravilhoso. Muito obrigada pelas palavras, ministra, e bom trabalho aí para os seus desafios, são muito grandes. Obrigada.